Bem-vindos à tag do 50% mais atrasado que vocês vão ver nesse booktube. Eu quase desisti de trazer essa tag aqui porque eu sabia que ia demorar pra caramba pra eu conseguir postar e eu fiquei receosa, mas eu fiz essa tag todos os anos antes que eu comecei o canal, então eu decidi manter a tradição mesmo sabendo que ia demorar pra caramba. Seguinte, essa tag tecnicamente é só até junho, né? Final de junho. Eu escrevi essas respostas aqui no meu computador em julho e eu só roubei na tag colocando livros que eu li depois em perguntas que eu não tinha resposta nenhuma, então já vou adiantando pra vocês isso. Eu roubei na tag e roubei mesmo, mas eu tô aqui admitindo, então é isso. Queria pedir a você que tá chegando aqui agora pra se inscrever no canal, tem bastante conteúdo bacana, espero que vocês se interessem em receber no seu feed ali, todas as quartas e domingo. E também, se puderem, já dá aquele like que ajuda muito na divulgação do canal e a plataforma a entender que vocês se interessam pelo tipo de conteúdo que eu produzo aqui. Vamos à tag. Primeira pergunta. O melhor livro que você leu até agora em 2022? E eu escolhi dois livros, um de ficção e um de não ficção, que é o Poeta Chileno, do Alejandro Zambra. Esse livro tem uma live, minha e da Tati Leite, do Valer um Livro, a gente leu pro Projeto Spanablante. É simplesmente o melhor livro do Zambra e com certeza o melhor livro que eu li esse ano. Eu fui aos prantos com ele e isso não acontece com tanta frequência, então eu recomendo muito a leitura. E de não ficção, eu acho que foi um apartamento em Urano, Crônica de Travessia, do Paul B. Preciado. É uma reunião de artigos que o Preciado escreve quando ele tá num momento de transição, né? Não é por causa disso que ele escreve, mas a gente consegue identificar alguns movimentos históricos dele como pessoa dentro dos textos. Mas pra além disso, existem muitas questões políticas que são debatidas ali dentro. E elas são feitas não só com um embasamento teórico muito forte, mas também com uma verve emotiva muito bonita. Então é impossível não se emocionar também lendo esse livro, por isso que ele veio pra cá. Segunda pergunta, a melhor continuação que você leu até agora é 2021? E eu só posso dizer uma, que é Heartstopper 2. Eu li logo em seguida, né? Eu fiz o vlog aqui pra vocês, lendo e assistindo Heartstopper. No momento eu já li o 3 também, mas eu acho que eu só vou produzir um conteúdo quando eu conseguir ler o 4. Porque eu percebi que a Alice Ousman trabalha esses arcos narrativos em duologias dentro da série. E eu amei, eu me apaixonei, eu tava maluca pra ler. Eu achei que eu não ia me encantar tanto com esse quadrinho quanto eu me encantei. Mas não tem jeito, estávamos ali na Heartstopper Fever. Terceira pergunta, algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? Esse é muito fácil, eu tô louca pra ler Ecologia, da Joana Bertolo. Esse livro é um livro de uma autora portuguesa que conta a história de uma sociedade em que as palavras são pagas. Então você fala o que você quiser durante o mês e no final do mês você recebe um boleto pra pagar. Isso evidentemente vai fazer com que as classes mais baixas se silenciem. É uma metáfora, é claro, pra opinião pública e pra questão política e a diferença de classe, como opera o capital. Eu achei muito interessante a premissa e eu tive o prazer de conhecer a Joana Bertolo. Quando ela veio aqui pra São Paulo, ela é uma querida, a gente foi comer comida árabe, as duas vegetarianas na mesa. Então foi muito delicioso ter essa experiência e já é um livro que vem sendo aí alardeado aos quatro ventos pelo Tony, do Literatone. Ele leu em inglês e fez uma puta propaganda. Então eu fico muito empolgada e muito na expectativa de ler. Quatro, o livro mais aguardado do segundo semestre. Recentemente, o Nathan da editora Moinhos fez uma live de aniversário da editora e lá ele divulgou todos os lançamentos que teriam no ano. E um dos lançamentos que ele divulgou é um livro que tá na minha lista de desejados desde 2017, mas que só tinha em inglês, que é Efuru. É um livro afrofuturista, se não me engano, de uma autora nigeriana. Eu não me lembro muito mais que isso, mas eu fiquei tão empolgada de finalmente poder ler esse livro que eu já tinha desejado há tanto tempo, que eu tirei da lista um em inglês e tô agora na guarda pelo lançamento da Moinhos pra poder ler assim, chegar aqui em casa. O livro que mais decepcionou esse ano, bom, vou colocar dois aqui de novo, então eu coloquei Jockey da Matilde Campilho. Eu escuto há muitos anos falarem da poesia dessa mulher portuguesa também e eu tinha certeza que eu ia gostar, porque é uma literatura contemporânea, jovem, relacionada a tantas outras poetas que eu admiro. E quando eu lia, eu entendia intelectualmente algumas coisas que eram muito interessantes. Eu vi a conexão dela com poetas que eu amo muito, mas não funcionou pra mim. E eu fiquei tão decepcionada, de verdade, eu tinha certeza, certeza que eu ia gostar. E Devastos do Paraíso ainda acho que é um livro importante, eu fiz resenha aqui, falando todos os meus problemas com essa leitura, mas eu esperava tanto desse livro, que é tido como a Bíblia da história LGBT no Brasil, e tantas decepções aconteceram durante o processo de leitura, que é uma grande decepção. O livro vai continuar aqui, diferente do Jockey, que já foi embora, mas não tem como dizer que expectativas foram alcançadas. O livro que mais me surpreendeu esse ano, e eu coloquei dois aqui, o primeiro deles é O Além da Montanha, que eu fiz um publi perto de Tramões, então vão lá, dá uma olhadinha, sempre ajuda o produtor de conteúdo quando vocês assistem aos publis, e me impressionou, porque a poesia oriental, asiática, muitas vezes, ela tem signos que pra gente não são tão compreensíveis. E eu fiquei muito feliz de conseguir acessar tão bem essa poesia, como eu não tinha conseguido tanto nos dois anteriores, apesar de eu gostar bastante do Palavras de Fogo, que eu já resenhei aqui, e dos trovões do Beidal, então, de Dimagem e Beidal, eu tinha gostado deles, mas eu não tinha acessado tão bem quanto esse livro, o livro do Além da Montanha, que é do Yao Feng. E eu fiquei tão encantada, quando eu comecei a fazer a resenha, de perceber tudo aquilo, sabe? Eu acho que a resenha é um espaço em que eu percebo muito isso. Eu entendo muito livros que eu não sabia que eu tinha gostado tanto, quando eu começo a editar a resenha, e vejo tudo que, na verdade, aquele livro me fez refletir. E outro livro que foi no mesmo sentido, foi o Desafio Poliamoroso por Uma Nova Política de Afetos, da Brigitte Vassalo. Eu também já resenhei ele aqui. E esse livro é porque ele explode cabeças, né? Então, ele ressignificou muito do que eu já pensava que sabia sobre não monogamia, e eu já sou uma pessoa que me interessa muito por isso, então eu fiquei bastante empolgada com aquela leitura, e com as propostas de diálogo que a Brigitte Vassalo coloca e deixa em aberto pra que a gente, então, mergulhe, né? Novo autor favorito que lançou o seu primeiro livro nesse semestre, ou que você conheceu recentemente, eu escolhi um pra cada caso. Novo autor que escreveu um livro recentemente, Leonardo Piana, com seu sismógrafo. Eu me apaixonei por esse livro, eu fiz resenha aqui no canal, mas eu sinto que ele é um livro tão de sentimentos e tão de imersão que o que eu falei daquele vídeo não dá conta do quanto ele é maravilhoso, sabe? Então, eu só recomendo que vocês comprem e leiam o sismógrafo. E a autora que já tem em sua produção literária há um tempo, mas que fui eu quem descobri ela esse semestre, Valéria Luizelli, com o seu Arquivo das Crianças Perdidas. Eu me encantei por esse livro, foi um dos poucos que flertou ali com o poeta chileno pra ficar entre os melhores, mas tem umas coisinhas ali no final que não funcionaram tão bem e nisso o poeta chileno tem um pouco mais de fôlego, mas foi um livro que eu me encantei pela capacidade da Valéria Luizelli de construir uma protagonista cuja personalidade é interessante de ler. E eu acho que esse é um tipo de livro que eu gosto e que eu só entendi direito que eu gostava lendo o Arquivo das Crianças Perdidas. A sua quedinha é por personagem fictício recentemente, mais recente, né? Geralmente eu pulo essa resposta, mas eu acho que quem leu Hardstopper e não se apaixonou por Nick Nelson, está errado, porque toda a trama é feita pra você se apaixonar por ele junto com o Charlie, não tem jeito. E todas as questões de ao mesmo tempo, achar ele um jovem interessante, né? Pensar na Bárbara do ensino médio, potencialmente se relacionando com o Nick Nelson e também as questões de identificação. Então, tanto servia como relação, quanto identificação, por ser uma pessoa bissexual, pelas descobertas, pelas pesquisas ali na internet. Então, é impossível não ter esse carinho gigantesco pelo personagem que só melhora com a atuação do Kit Harington na série. Seu personagem favorito mais recente? E eu escrevi Selver. Selver de floresta é o nome do mundo, a resenha está aqui, da Ursula Calegã. Selver, ele é um nativo desse planeta que é invadido por colonizadores. E o Selver, ele é a pessoa que vai se rebelar contra esse sistema. Eu gosto muito do Selver porque a gente tem ali nessa história uma sociedade que ela é vista como ideal do ponto de vista de não ser violenta, de ser pacifista, de ser uma sociedade baseada nos sonhos. E aí a gente tem esse protagonista do lado de lá, porque tem o protagonista do lado de cá, que rompe com tudo que é visto como ideal daquela sociedade. Ele é o primeiro da sua espécie a cometer um ato de violência. Só que a violência dele se sustenta. É justificada. É o não tolerar o intolerável. E por isso esse personagem ganha muito de dinâmica, no sentido de que ele é capaz de sonhar como todos os seus, mas ele é capaz de lutar como os outros. E eu acho esse personagem de uma complexidade magnífica que tinha que ser Dona Ursula Calegã sem querer puxar o saco dela aqui. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. E tirando o poeta chileno, para não respondermos repetidamente, eu coloquei aqui Os Donos do Inverno. Eu não me lembro se eu cheguei a chorar fisicamente, mas eu me lembro de ler esse livro e abraçar ele, e de ter sentimentos acolhedores e de nervosismo, tudo junto. Eu também já recebi esse livro aqui. Ele é uma das maiores surpresas que eu tive esse ano. É aquele famoso não prometeu nada, entregou tudinho, e eu estou louca para conhecer mais livros do Altair Martins, para eles me destruírem tal e qual, nessa história que conta a história de dois irmãos, que decidem tirar os ossos do irmão que morreu, o terceiro irmão, do enterro lá do cemitério, para levar ele para um lugar onde ele gostaria de ter ido, quando estava vivo. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre, Brava Serena, de Eduardo Krause. É um livro que eu acho que ele vence por conseguir ser um livro divertido, um livro despretencioso, mas ainda assim não descompromissado e não irresponsável com as temáticas que ele traz à tona. Ele conta a história de um senhor de idade que vai passar os últimos anos de vida na Itália, no lugar onde ele mais se sentiu feliz na vida, e conhece essa garota Serena, que é toda ali descoladona, que vai aprontar poucas e boas, mas eles estabelecem uma relação muito interessante de opostos ali, e todo o processo é muito divertido. Desde a rabugice do protagonista a essa disfarçatez da Serena e como os dois personagens vão desenvolvendo uma relação muito próxima um do outro, até o momento final, que aí fica meio tristinho, porque não dá para ser um romance que se passa na Itália sem um pouquinho de drama. Melhor adaptação cinematográfica que você assistiu até agora em 2022. E eu coloquei o acontecimento da Annie Erdow, eu já fiz vídeo aqui falando do livro do filme, mas o livro conta a história do aborto que a própria Annie Erdow realizou, né, aos 20 e poucos anos, numa França pré-legalização do aborto. Então todos os dramas que ela passou de tentar conseguir ajuda, não só o aborto na hora legalizado, como a cumplicidade com relação ao aborto era criminalizado. Então o simples ato de perguntar para alguém poderia colocar essa pessoa em risco. Então as pessoas eram refratárias a qualquer tipo de ajuda. Toda a maestria da Annie Erdow contando isso para a gente, todos os sentimentos que ela evoca conseguem ser passados para a tela muito bem. Então eu recomendo demais que vocês assistam, tá, no HBO Max. Sua resenha favorita, escrita ou em vídeo, e toda vez a gente fica naquela coisa de divulga seu, divulga da outra pessoa, então eu resolvi isso de um jeito fácil. Eu vou indicar a resenha de E.C. Ruaz, que eu fiz junto com a Tati, do Valer um Livro, para o projeto Sponoblante. Isso é porque aquela resenha ficou gigantesca, porque nós duas estávamos malucas com esse livro, e eu e a Tati a gente tem, eu acho que a grande qualidade desse desafio nosso, é que a gente tem dois pontos de vista muito diferentes sobre os livros. Então a gente raramente quer falar a mesma coisa. Geralmente o que a gente fala complementa, o que a outra já disse. Então esse vídeo ele conseguiu abarcar tantos espaços do E.C. Ruaz, ainda que eu ache que nem todos, porque esse é um daqueles livros que a gente pode ler infinitamente. Ele conta a história de um indígena na Argentina, e toda a história dele, como a Sara Gadiardo, que é a autora, de fato conheceu o E.C. Ruaz, e decide contar a sua história. É sensacional. Isso para não falar na edição da Relicário, que está impecável, tanto esteticamente, que é muito linda, uma das edições mais lindas que eu tenho na estante, quanto internamente com conteúdo extra. É a medição comemorativa dos 50 anos, e é a primeira vez que esse livro é publicado no Brasil. Então eu recomendo muito que vocês assistam, e espero que vocês tenham gostado da resenha, tanto quanto a gente gostou da resenha e do livro. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano. E tem dois livros que eu achei muito bonitos, eu vou deixar para vocês aqui imagens na tela. O primeiro deles é o Curtiço, que foi publicado pela Antofagica, Antofagica, da Luz de Azevedo. Eu perdi a minha edição do Ensino Médio, eu lembro de amar esse livro na época, e eu pretendo muito fazer uma releitura esse ano. Então eu pedi para eles, carinhosamente, eles me enviaram as ilustrações tão belíssimas, em azul e rosa. Eu fiquei apaixonada por essa edição. E também o Makunaíma, que veio junto, e é a minha edição favorita da Antofagica, sem dúvidas. Makunaíma, que esse eu não li, mas agora tenho mais motivos para ler. Quais livros que você precisa ou quer muito ler este ano? É a última pergunta. Então, primeiro, vamos lá, vamos ser sinceros. Não sei se vocês sabem, mas tem muitos seguidores aqui do B de Barbary, lá no Instagram, que me apoiam financeiramente no catarse.me barra B de Barbary. Você pode apoiar a partir de R$8,00. Eu fico muito grata por toda a ajuda. E nesse Catarse, duas últimas recompensas lá, os dois últimos tipos de recompensa, tem um grupo de estudos. Então, a gente vai ler agora o Manifesto Comunista, nesse mês de agosto. Em setembro, a gente vai ler a origem da família, do Estado, da propriedade privada. Nunca lembro se é essa a ordem, mas são essas três coisas. E no próximo trimestre, a gente vai ler sobre prostituição. Então, vai ter um artigo da Mara Moira, que eu tenho em PDF. Tem Dando uma de puta, e tem Puta Feminista. Vou deixar os livros aqui. Esses livros eu vou ler com certeza, porque estão no projeto. E a gente sempre escolhe temáticas que duram um trimestre, mas as leituras são individuais. Estou muito interessada em fazer todas essas leituras. Inclusive, porque o Dando uma de puta foi uma grande recomendação da Yala Araújo, que é, então, a livreira lá do Gato Sem Rabo, a livraria em São Paulo, que só publica mulheres. Só vende mulheres, né? Tem também os livros da Dublinense, do Clube Dubli, que é o Medio. Então, se você quiser participar, ele é completamente gratuito. Você pode comprar o livro, você pode comprar no Sebo, você pode baixar o e-book, você pode ir sem ler, você pode fazer o que você quiser. Mas aí, na penúltima sexta-feira do mês, e talvez isso mude, então, fiquem atentos lá no Instagram, é sempre onde eu aviso melhor essas coisas. A gente faz um encontro via Zoom. Então, você só precisa pegar o link do Zoom, ou no meu Stories, ou no Story da Dublinense. Pedido, inbox, qualquer coisa. A gente tem os próximos dois livros definidos. O primeiro deles é O Índice Médio de Felicidade, que é a leitura de setembro. E, em outubro, a gente vai ler O Presidente e o Sapo. Evidentemente, dois livros da Dublinense. E você pode comprar os dois com desconto, assim como qualquer livro do catálogo, que já não esteja previamente em promoção, com o cupom CLUBEDUBLE, que dá 20% de desconto para vocês. Também tenho as leituras do Gabriel Garcia Marques, que são feitas com a Tati. Esse mês, agora, a gente está lendo A Incrível e Triste História de Cândida Erêndida e Sua Avó Desalmada. E a gente vai ler um livro por mês até o final do mês. Eu vou deixar aqui para vocês na tela o cardzinho com as datas dos encontros. Se vocês quiserem participar, é só vir falar comigo aqui no comentário. E eu ensino vocês a participar. Nesses dois grupos que eu vou falar, esse e o próximo, a gente tem grupos de WhatsApp. E a gente se encontra também via Google Meet, lá para o final do mês. E tem o projeto Calhamaços Latinos, que eu também estou com a Tati. E a gente vai ler mais dois livros esse ano, que é o Hot Sul, da Laura Restrepo, colombiana, e o Incidente em Antares, do Érico Veríssimo. Vai ser o meu primeiro contato com esse autor do Sul, do Brasil. Então, a princípio, esses são os próximos que eu tenho que ler. Isso para não falar do projeto Esplanablante. Eu não posso contar todos eles para vocês, mas eu posso dizer que agora, nesse mês, a gente vai ler O País das Mulheres. Eu quase falei A Mulher dos Pés Descalços. Isso aqui é o Escológico de Imunicação. A gente vai ler O País das Mulheres, da Gioconda Belli. E aí, para saber os próximos livros que a gente vai ler, você tem que seguir Eu e a Tati. Dessa vez, não é a Tati na contracapa dos dois projetos anteriores. É a Tati do projeto Valer um Livro. Do canal Valer um Livro. Estou confundindo. Ter duas Tati na vida é confuso. E a gente posta mensalmente, então, os livros do projeto e sempre que a gente termina a resenha, a gente conta qual é o próximo. Gente, muito obrigada por assistirem essa tag tardia. Um grande beijo para todos vocês e até a próxima.